Salve, salve jogadores! Sejam mais-vindos ao Cozinha Offline, o canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou Vinícius Sorim e estou aqui gravando o último vídeo deste ano de 2016, pois é galera, o Natal, essa data tão especial já passou. Estamos aí no final deste ano, caminhando já para 2017 e como sempre fica aquela perguntinha, né? O que esperar do ano novo? É claro que a menos que você seja algum vidente ou guru, não tem como saber ao certo tudo o que vai acontecer no próximo ano, certo? Mas para nós que amamos tanto esse jogo chamado Magic the Gathering, o que nos cabe é recorrer à nossa digníssima nave-mãe chamada Wizards of the Court, que é a empresa norte-americana que produz e administra o nosso jogo. E aproveitando esse clima de expectativa para o ano novo, que eu vou fazer aqui para vocês no canal uma prospectiva. Então nesse vídeo eu vou falar sobre tudo o que a Wizards já confirmou em seu website oficial ou em eventos relacionados, que vai ser lançado no ano de 2017, né? Todos os produtos de Magic vão ser lançados no ano que vem, beleza? Seguindo então em ordem cronológica o nosso calendário de lançamentos para 2017, nós temos aí, logo ali na metade do mês de janeiro, né? Nos dias 14 e 15, os eventos de pré-lançamento de Revolta do Éter, né? Como muita gente já vem se preparando, já vem esperando. Revolta do Éter que é a segunda coleção do bloco de Kaladesh, é a coleção que encerra esse bloco. Inclusive os spoilers dessa coleção já começaram, os Torinautas, a gente já sabe quais são, né? Vai ter a Jane e a Tezeret ali. E para quem não sabe, os pré-lançamentos, né? Ou pré-releases, como o pessoal chama, são oportunidades de você conseguir colocar as mãos nas cartas, né? Antes mesmo do lançamento da coleção de fato, né? Eles acontecem ali basicamente uma semana, mais ou menos, antes do lançamento da coleção. E eles acontecem na forma de torneios no formato selado, né? Que é um formato bem divertido de se jogar. É uma boa oportunidade de você já conhecer as mecânicas, interagir com o pessoal também, é muito bacana, recomendo muito. Sempre jogo quando posso, enfim. O lançamento mesmo de fato de Revolta do Éter está marcado ali para o dia 20 de janeiro, né? E a partir dessa data aqui as lojas vão poder comercializar oficialmente os produtos da coleção, né? Os boosters, as cartas avulsas, né? Antes disso só participando do pré-release mesmo, né? Para você ter as cartas físicas. Ou arranjando para alguém que participou do pré-release, né? Ainda relacionado à Revolta do Éter tem vários outros eventos. Tem evento de lançamento, tem Game Day, tem lançamento no Magic Online, tem Pro Tour. Enfim, se você está interessado em saber todas as datas desses eventos certinho, eu vou deixar o link aqui na descrição direto para o site da Wizards. E lá tem todas as informações, se você quiser saber mais é só acessar ali, valeu? E para quem acompanha a lore do Magic está ligado que as coisas estão começando a esquentar ali no plano de Kaladesh, né? Envolvendo ali o Gatewatch. O Gatewatch se aliou ali com os relegados, né? Que estão ali se rebelando contra o consulado que está sob forte influência do Tezeret. Tezeret que é um planejado já bem conhecido, ele foi visto pela última vez, acho que em Nilfirex, se não me engano. E ele está ali em Kaladesh tocando o terror ali, né? Ele está com alguns planos ali envolvendo umas máquinas bem cabulosas, né? Bem loucas. Enfim, a gente ainda não sabe bem o que ele está planejando, né? Mas, quem sabe nas próximas semanas a gente vai provavelmente conhecer os desdobramentos desse conflito aí entre o Gatewatch e o Tezeret, né? Aliás, para aqueles que assim como eu se ligam na mitologia do Magic, né? E sabem que ela é uma boa fonte de informação. Principalmente se você quiser prever algumas coisas relacionadas aos lançamentos das cartas em si, né? Dá para a gente perceber ali que a presença do Tezeret no plano de Kaladesh pode ser um indício da reaparição de um outro vilão bem icônico, né? Eu não vou falar agora, vou falar sobre ele mais tarde, até porque ele vai ser um assunto bem em voga, né? Em 2017, creio eu. Creio eu não, tenho certeza, absoluto. Vamos seguir então nosso calendário para o mês de março. No dia 17 de março vai ter o lançamento de Modern Masters edição 2017. É isso mesmo, você que joga Modern por diversão ou por algum outro motivo que seja, vai sim ter uma terceira edição da série Modern Masters. Dessa vez o set vai reprintar cartas de Dadawey, 8ª edição até M14. Isso inclui os blocos de Innistrad, no caso a Innistrad antiga, e Retorno de Ravnik. Ou seja, Snapcaster, Helena do Véu, Stone Silent, Shocklands, Voz of Ressurgeons, todas essas cartas podem ser que venham reimpressas em Modern Masters 2017. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que podem, não é certo, até porque nada foi, nenhuma imagem promocional foi divulgada ainda acerca dessa coleção. Mas eu acredito, pelo padrão dos lançamentos de Modern Masters anteriores, que sim, pelo menos uma dessas cartas, pelo amor de Deus, vai ser reprintada. Elas que são, assim, verdadeiras estépas, são cartas com valor muito elevado, então seria bem legal se a gente reprintasse essas cartas para poder dar uma caidinha de preço. A gente sabe que não é tão drástica, mas ajuda um pouquinho, né? Aumenta a tiragem das cartas no mercado e isso faz com que elas se tornem mais acessíveis também. No finalzinho desse mês de março, mais precisamente dizendo, no dia 31, haverá o lançamento de mais um produto da série Dualdex, Mind vs Might, que para o português livre seria mente vs força, alguma coisa assim. Como em toda a caixa da série Dualdex, haverão dois decks de 60 cartas cada um, cada um envolvendo uma temática antagônica à outra, né? Nesse caso aqui, a disputa seria entre o cérebro e a astúcia e os músculos e a força bruta, vamos botar assim. Além disso, não tem muita coisa certa acerca desse produto, né? A gente não sabe muito ainda, mas o mais provável é que ele tenha algumas cartas da próxima coleção que virá, né? Que geralmente esses Dualdex lançados assim, logo antes de uma outra coleção nova ser lançada, eles contêm cartas inéditas daquela coleção. Então, vamos dizer que é um primeiro vislumbre, assim, um dos primeiros spoilers de algumas cartas de uma coleção que tá pra ser lançada, geralmente vem nessas caixas de Dualdex. Além, é claro, dos cards reprintados de várias coleções anteriores, né? Que é de praxe. E quando eu falo sobre a próxima coleção a ser lançada, eu estou me referindo a Amon Cat. Com data de lançamento marcada para o dia 28 de abril, essa será uma coleção sazonal, ou seja, ela será baseada em boosters e fará parte do Standard. Ela será também a primeira coleção de um novo bloco com o mesmo nome. A Amon Cat nos apresentará um novo plano de existência no multiverso de Magic the Gathering. E dessa vez, esse plano será baseado na cultura do Egito Antigo. Muito legal isso, cara. A gente pode ver aí pela imagem promocional, né? Que já foi divulgada. Existem alguns elementos ali, como mirâmides, obeliscos, estátuas de divindades, né? Tem ali um monumento que é uma cabeça de chacal, né? Característica de um antigo deus egípcio chamado Anubis. Esse deus é bem conhecido pela cultura pop, inclusive. E não tem como deixar de reparar na referência mais estonteante de todas, que é um tipo ali de monumento gigantesco, que é uma simbologia clara ao dragão, assim, é um Nicol Bolas. É isso mesmo, galera. O tirano de mundos, o maior maquinador do multiverso do Magic, Nicol Bolas, finalmente reaparecerá. Mas aí você deve estar pensando, pô, isso aí não quer dizer muita coisa não. Já teve imagem do Nicol Bolas lançada aí em Shadow's Over in the Strad, e o cara não apareceu na coleção. Pois é, galera. Mas, neste caso aqui, eu acho que é verídico mesmo, tá? Até porque a própria Wizards já deu várias pistas que isso vai acontecer mesmo, e o Nicol Bolas estará presente em 2017. Inclusive, vamos dar uma olhada de novo nessa imagem aí. Você pode até interpretar que aqueles chifres gigantescos ali atrás daquele monumento do Anubis ali, pode até ser uma montagem ali, feita pra deixar os fãs mais hypados, né? Mas se você olhar bem pros outros detalhes nessa imagem aí, você nota até mais referências do Dragão Ancião, né? Esse padrão artístico dos chifres retrocidos do Bolas aí, aparece ali no design dos monumentos e das pirâmides também, galera. E uma das poucas informações que a gente tem acerca desse plano, né? Dessa orientação, é que as pessoas nele são muito ligadas ao divino, às divindades, né? Os guerreiros, os clérigos, sei lá, eles estão sempre tentando provar o seu valor aos deuses, né? Pra conseguir ali um lugar digno na vida após a morte. Essa é uma das poucas informações que a gente tem acerca da ambientação desse plano. Isso aí deixa outra pergunta no ar. Será que a gente vai ver outros cards de deus em Amonkete? A gente já teve isso ali em Teros, né? No bloco de Teros. Será que os deuses vão estar de volta aí, vão ter outros cards com esse subtipo de criatura em Amonkete? Pode ser, é possível, né? E outra coisa, qual será o papel do Nicol Bolas neste plano? Será que ele vai ser venerado ali como se fosse uma divindade ou um faraó? Não sei, é possível. Levando em consideração todas as referências ali, todos os sim, toda a simbologia envolvendo ele ali nos monumentos dessa imagem aí que a gente já pôde ver, né? Mas enfim, só dá pra especular, não tem como ter certeza de nada. Eu acho que isso faz todo sentido, combina muito com o Nicol Bolas. A gente tá acostumado a ver ele muito ali por trás dos panos, nos bastidores, né? Maquinando as coisas, mas eu acho que neste plano de Amonkete o Nicol Bolas vai ter uma participação assim bem escancarada, né? Ele vai ter uma presença bem evidente, eu acredito nisso. E enfim, é esperar pra ver, eu tô bem ansioso. Depois de Amonkete nós ficaramos sem novidades até o mês de junho, onde haverão lançamentos muito interessantes, principalmente pra quem curte um mesão. No dia 9 deste mês de junho haverá o lançamento de nada mais, nada menos do que Commander Anthology. É isso aí, galera do Commander. Chegou a vez do nosso formato predileto receber essa homenagem na forma de uma linda edição de luxo. Essa caixa vai conter 4 decks de Commander, cada um pertencente a uma edição anual de Commander lançada nos anos anteriores, né? Esses decks serão Heaven e Inferno, lançado na primeira edição de Commander em 2009, cujo comandante é ninguém mais do que Kelly of the Bast. Teremos também Evasive Maneuvers, que saiu na edição de 2003, e o comandante desse deck é a The Eve, o Imperium Tactician. O terceiro deck é Guided by Nature, que é o monogreen da Freya Lizzy, né? E o Plounder, The Graves, que é o deck preto e verde lançado em 2015 sob o comando de Mary of the Clan Nelter. Então essa caixa vai contar com esses 4 comandantes e com todas as cartas que vinham nos decks originais deles, né? Eu não sei se vai ter alguma coisa especial nesses cards, né? Logicamente todos eles vão vir com aquele frame novo, né? Então vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma Kelly of the Bast, por exemplo, ou uma Deriv, nesse frame novo de médio, incluindo aquele selozinho holográfico nas cartas raras, né? Pode ser que os comandantes venham fóio? Não sei, é possível, né? Seria bem legal se isso acontecesse, claro. E a caixa também vai vir com 4 dados, provavelmente dados de 20 lados, né? Aqueles spindal, que servem pra marcar a vida. Enfim, é isso que vai vir nessa caixa de Commander Anthology. Isso aí já é confirmado, então, dia 9 de junho, nós teremos Commander Anthology, um lançamento bem legal aí pra galera do Commander, principalmente quem gosta de colecionar as cartas, né? Bem maneiro. E a galera da cozinha não vai ter nenhuma semana pra respirar, porque no dia 16 de junho haverá o lançamento de Arc Enemy Nicol Bolas. É isso mesmo, galera. Nós teremos outro produto depois de tantos anos, voltado para o formato Arc Enemy. Isso é muito legal. E não é ainda mais conveniente do que usar a temática do vilão que estará em voga no momento, né? Nicol Bolas será o tema principal dessa edição de Arc Enemy. Pra quem não sabe o que é Arc Enemy, basicamente é um formato casual de Magic, onde 3 jogadores se unem para enfrentar um quarto e único jogador, que será o Arc Enemy, ou Arc Inimigo. Pra dar conta de tantos oponentes, o Arc Inimigo tem uma série de vantagens, incluindo um baralho específico, especial, com cartas oversized, chamadas de skins, que possuem uma mecânica própria e dão a ele algumas vantagens bem devastadoras. Os primeiros produtos relacionados a esse formato de Arc Enemy foram lançados em 2010. Eram 4 decks pré-montados, né? Cada um deles vinha com 20 cartas de skins. Dessa vez, a Wizards resolveu apostar num produto mais ousado, lançando uma única caixa com 4 decks pré-montados de 60 cartas e um único deck com 20 skins, né? 20 cartas oversized. O interessante desses decks é que em cada um deles haverá um card de planinauta, que não será promocional, não será uma carta inédita, será provavelmente um reprint, mas elas terão uma arte alternativa, né? Não se sabe ao certo ainda quais são esses planinautas, mas acredito eu que um deles provavelmente será o Nicol Bolas, representando o deck do Arc Inimigo. Se eu fosse escolher, eu realmente preferiria que a Wizards lançasse novamente outros 4 decks, ou decks individuais, né? Cada um contendo seu próprio deck com skins, né? A sua próprio deck de Arc Inimigo. Mas enfim, nem tudo é como a gente quer, não é mesmo? Então, de qualquer forma, eu fico bastante empolgado só de saber que teremos mais um produto voltado ao formato Arc Inimigo no ano que vem, né? E eu já não vejo a hora de botar as minhas mãos nessa bebe aqui. E finalmente, no dia 14 de julho, teremos o lançamento da segunda e última coleção do bloco Diamond Cat, Hour of Devastation. Será uma coleção um pouco menor, terá apenas 184 cartas, normalmente a segunda coleção de um bloco é sempre menor do que a primeira, né? Isso é normal. Além disso, não foi divulgada nenhuma imagem promocional, nenhuma outra informação, né? Então a gente não sabe muita coisa sobre essa coleção, né? Mas existem imagens vazadas. Não são bem imagens vazadas, né? Um funcionário da Wizards que divulgou numa rede social, se não me engano, dia 9 de dezembro desse mês, uma parada assim, ele divulgou imagens sobre possíveis conceitos artísticos de booster packs de Amon Cat, Hour of Devastation e duas outras coleções anteriormente desconhecidas, né? Atlazan e Conquest of Power. Olha só que treta, mano! Nos booster packs de Amon Cat, a gente pode observar ali uma criatura feminina que aparenta ser um anjo, né? Não sei. Tá usando ali uma máscara de ouro com um alto relevo ali de gato, né? Uma parada bem esquisita. E aí tem um guerreiro ali com um tambor, uma parada meio ritualística. Enfim, tudo muito característico, a cultura egípcia, né? Que a gente já sabe que vai rolar no plano de Amon Cat, né? Enquanto nos booster packs de Hour of Devastation, nós temos as imagens de Nicol Bolas, o que sugere que tenhamos um novo card de planinal que tá apenas na segunda coleção do bloco, que é essa coleção de Hour of Devastation. E uma espécie de múmia, né? Tá mais pra um Lich ali, tá segurando ali um cajado que eu acho que tenha o formato dos chifres retorcidos do Nicol Bolas, né? Não tem como ter certeza porque não dá pra ver tudo na imagem. Mas eu acredito que sim. E se eu estivesse certo, isso reforça ainda mais a teoria de que Nicol Bolas é, sim, venerado como se fosse uma divindade no plano de Amon Cat, né? Ou como se fosse uma figura divina, um faraó, sei lá. Enfim, não tem como ter certeza, mas eu não sei se isso é coisa de fã que quer muito ver o negócio e tá ali, qualquer coisa que aparece ele acha que é, mas enfim. Eu gosto muito de teorizar essas coisas. E apesar de tudo, eu acho que isso faz muito sentido e essa imagem aí, né, tá deixando uma pulguinha atrás da orelha. E quanto aos supostos booster packs de Atazan e com Quest of Power, que possivelmente seriam coleções do próximo bloco após o bloco de Amon Cat, né? A gente consegue enxergar ali alguns elementos que sugerem que este seria um novo plano de existência, evidentemente, né? E que teria uma temática baseada num misto ali entre a cultura meso-americana, que são aquelas civilizações indígenas, principalmente na América Central, historiadores me corrigem, se eu estiver errado, e a mitologia Atlântida, né? Que quem não conhece a lenda da cidade perdida de Atlântides, né? Aquela civilização grandiosa que se perdeu no fundo do oceano, né? Enfim, aparentemente esse plano de Atazan vai unir esses dois elementos aí culturais, né? Essas duas temáticas. E eu acho isso muito maneiro. Isso é uma parada que nunca foi vista antes no Magic, tá? Nós temos aí um tritão bem característico num dos boosters de Atazan, né? E no outro nós podemos reconhecer a Planyswalker Vraska, que é uma górgona proveniente ali do plano de Havnica. A gente já conheceu ela lá em 2012, se não me engano, na coleção de Return to Havnica. E parece que ela reaparecerá aí em Atazan com um visual novo, né? Nos outros dois booster packs da segunda coleção, com a Quest of Power, a gente vê ali uma personagem feminina aleatória, né? Usando roupas características de uma cultura indígena lá, mesmo americana e tal. E o Planyswalker, a Jane, né? Que mais uma vez tá marcando presença aí numa coleção de Magic, ok? Então essa imagem vazada, digamos assim, é tudo que a gente conhece acerca dessas próximas coleções que estão por vir, né? Tudo que a gente pode especular é baseado nessa imagem aí. Lembrando que nada disso é certo, nada disso é confirmado, tá, gente? Isso aí é uma imagem que um designer gráfico que tava trabalhando lá, resolveu postar, eu não sei, né? Ou então mandaram ele fazer isso, sei lá. Enfim, tudo bem que o cara é um funcionário da Wizards, né? Tava trabalhando ali pra parada, mas nada disso é confirmado, certo, nada disso é certo. Inclusive houve até uma retratação, digamos assim, no Daily Magic, no mesmo dia que houve a divulgação dessa imagem, falando que o nome dessas coleções, né? No caso não a Monquete ou Hour of Devastation, que já estão confirmados, mas no caso Atlasan e Conquestion of Power não são nomes oficiais, não são certos, até porque o nome oficial dessas coleções, né? Dessas possíveis coleções, seria confirmado no dia do lançamento mesmo, tá? Então, isso aí não é uma informação confirmada, mas dá pra gente ter uma noção do que vai vir, né? Eu acredito que, mesmo que não seja algo certo, tem algo de verídico aí sim, porque são imagens bem convincentes, assim. Eu acho que dá pra ter isso aí como base, dá pra especular pelo menos. E isso é tudo que a gente conhece sobre os lançamentos de 2017, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Como eu disse, é o último vídeo do ano, então eu já aproveito pra desejar a todos vocês um feliz ano novo, uma ótima festa de Réveillon, um ano novo de muita paz, muita prosperidade, enfim, tudo de bom que alguém pode desejar. Aproveitar também pra agradecer os mais de 100 inscritos do canal que vêm acompanhando o meu trabalho aí. Pô, muito obrigado mesmo, vocês que dão feedback, vocês que curtem, vocês que comentam, cara, muito obrigado mesmo, valeu pela força, isso só me dá mais motivação pra continuar fazendo vídeos e trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, ok? Cara, continuem ligados no canal que 2017 é o ano que promete, eu tô me preparando pra dar uma diversificada aí no conteúdo, fazer vídeos diferentes, tá? Tô me programando aí pra fazer uma parada cada vez melhor pra vocês. E cara, se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve, não perde tempo, isso é muito importante pra gente que faz vídeo pro YouTube. Se você puder também dar aquele like, dar aquela moral, cara, ajuda bastante, não custa nada, não custa absolutamente nada, cara. Deixa um botãozinho amarelo, não dá um botãozinho, dá um likezinho, né? Então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado, feliz ano novo pra todo mundo e até 2017. Valeu!